Parabéns de todo mundo e gostaria que vocês comemorassem o aniversário do meu cunhado Roger, que fez aniversário dia 16. Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pro Roger, nada! Tudo! Como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Pelo que eu sei, você não faz aniversário hoje, tá? Então acalma-se. Querendo roubar o bolo dos outros? Não, a negada vem trazendo presente pra mim aqui, aí chega aí. É, seu irmão queimando, ele tá no mesmo mês. É do Roger, não. Cadê a plaquinha do meu noco também? Deixa eu pegar. Eu vou pegar, você corta? Eu corta. Ele tá vendo aí dentro desse balcão. Não, ele corta, né? Não, é, você corta. Gente, gente, pode voltar a cantar, tá? Olha, já era, cara. Não, já era, cara. É assim. Certo? Eu sou seu cara aí, tá vendo, mãe? Não, não tenho. Eu sou seu cara aí, tá vendo, mãe? Eu sou seu cara aí, tá vendo, mãe? Gente, vamos cantar. Quebrei esse canto. Pode colocar já? Não, não. Aqui, ó, ainda tava escrito aqui, ó, Happy Roger. Não, mas a gente não tá colhando. É, a tiência tava escondendo. Aqui, ó, se ela tava escrito nome, que tia... Então? O que é isso? Pois é tão tristeza ter um sentimento tão bonito Hoje mesmo eu vou te procurar falar de mim Sem que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei em segredos meus Estou apaixonada por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente vai Pode dizer sim ou dizer não Ser seu seu amigo não dá mais